Quero que nega e timbo back Pero é da bom conan Me tem mesmo intención conan Passou nos da mesmo ladrão conan Me que mira containers E peguei que ami for failin' Nossa tronda gasta placa rima de aluna Tem club se ainda tinha um raiden Lá no boqueta é nem claco nos Rapper marico é um botraco nos Tantando saudade em da baco nos E mué que para mim queda loco né Mas ali caia baica e será que um gay marico Diz para mim te troco né Life de stolen en obstante